Uma torcida poderosa é um negócio... É maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. É arrepiante. Vou mostrar um exemplo desse contágio. E como um indivíduo, às vezes... Pode ir mostrando. Como um indivíduo pode ser capaz de gerar esse contágio todo. Olha esse cara aí, tá vendo ele? Em 2003, ó. 2003, olha ele aí, ó. Aí vem a polícia e tira ele. Acabou pra ele. Mas ele ficou famoso, né? Agora em 2015, 13 anos depois, ele tá aí com os filhos dele, já um senhor, ó. Aí identificaram-no. Identificaram-no e lembraram dele. Ele é o cara. Ele é o cara de... Daquele tempo. 8 anos atrás, ó. 13. Não, de 2003 pra agora. É mais tempo. 12 anos. Olha aí. E a garotadinha dele sabe o que o pessoal quer. Ele é famoso. É. Esses meninos devem ter nascido quase todos depois do episódio. É. E ele tá aí se segurando. Ele agora já não é aquele garotão. De 12 anos atrás. Aí a galera... Mas ele não se aguentou. Mas ele é o mesmo homem. Olha aí. Massa. E olha o contágio. Rapaz, um espírito arrebata uma torcida. E uma torcida mexe um time. Altera. É um fenômeno maravilhoso. O que é que uma vontade. O que é que uma simbolização. Uma representação. Pode causar. De empolgação. Gera esse frisson. Produz uma rede invisível. Uma conexão neurônica. Nessa massa inteira. É um poder extraordinário. Então vejam. A diferença entre alguém que carrega. Um espírito positivo. A força que essa pessoa traz. E dá. E empresta. O dia inteiro. Se uma pessoa assim. É um emulador de vida. É uma torcida. É uma torcida. Ele carrega dentro dele. Um estádio cheio. E emula. E provoca. E tantos se aglutinam em volta. Faz bem. Só não pode exagerar. Que é para não estragar. Vem e vê TV. O canal é você. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL